Olá, boa tarde. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou vídeos explicativos sobre adoção. Apesar de haver mais habilitados para adotar crianças do que crianças e adolescentes aptos, a maioria das famílias prefere crianças brancas, pequenas e do sexo feminino, o que dificulta o processo. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal solicita informações sobre aumento de subsídios do governador e de outras autoridades de Minas Gerais. Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Justiça do Trabalho firma parceria com a Advocacia Geral da União e com a Universidade de São Paulo para o compartilhamento de informações. E ainda moradia legal. Tribunal de Justiça de Alagoas lança a sexta edição do programa que viabiliza o registro carturário de imóveis de pessoas de baixa renda. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao governador Romeu Zema de Minas Gerais e à Assembleia Legislativa do Estado sobre uma lei que aumentou os subsídios da cúpula do Executivo Estadual. Anderson Arco Verde tem os detalhes. A lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi sancionada em maio e reajustou os salários do governador Romeu Zema e do vice, Matheus Simões, além dos de secretários e secretários adjuntos. Pela norma, o salário do governador passou de R$ 10.500 para R$ 37.589, um reajuste de quase 258%, retroativo a abril. A lei prevê ainda que até fevereiro de 2025 o salário do governador deve chegar a R$ 41.845. O reajuste foi questionado no STF pela CONCAT, Confederação das Carreiras Típicas de Estado, que alegou falta de um estudo de impacto financeiro, como exige a legislação. A CONCAT afirmou também que não houve previsão orçamentária para a nova despesa, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal. O ministro Cristiano Zanin, relator da ação, pediu esclarecimentos ao governo mineiro e à Assembleia Legislativa. O prazo para as informações é de 10 dias. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou o julgamento de três ações de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente, então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e seu vice, Braga Neto. Eles são acusados de abuso de poder político e condutas vedadas durante a campanha eleitoral do ano passado. Duas ações foram apresentadas pelo PDT e uma pela coligação Brasil da Esperança. O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, é o relator. As duas AGES foram ajuizadas pelo Diretor Nacional do PDT, que são elas AGES 608-68 e AGES 601-212. As duas ações, os fatos discutidos, dizem respeito à alegada realização de lives eleitorais nas dependências de bens públicos de uso privativo do presidente da República. Essas lives foram transmitidas nas redes sociais de Jair Messias Bolsonaro, primeiro investigado. No primeiro caso, a live foi realizada em 18 de agosto de 2022, numa quinta-feira. O autor, PDT, afirma que o candidato utilizou o Palácio do Planalto para fazer a live. Os investigados não reconheceram que a transmissão foi feita do Palácio do Planalto. No segundo caso, a live foi realizada em 21 de agosto de 2022, numa quarta-feira. O uso da biblioteca do Palácio da Alvorada, naquela ocasião, é incontroverso. Além das imagens evidenciarem esse fato, os investigados admitiram que a transmissão ocorreu naquele espaço. Os fatos discutidos dizem respeito a uma série de cinco eventos realizados no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada, com o objetivo de dar publicidade aos apoios que Jair Messias Bolsonaro recebeu de governadores, parlamentares e artista, entre os dias 3 e 17 de outubro de 2022. Esses eventos teriam contado com coletivas de imprensa e foram noticiados ou até mesmo transmitidos ao vivo por emissora de televisão. Bom, depois das falas dos advogados de acusação e defesa e da manifestação do Ministério Público, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, adiou o julgamento para a sessão plenária da próxima terça-feira, dia 17 de outubro. O Superior Tribunal de Justiça dá início à programação especial de eventos dos 35 anos da Constituição e da criação do Tribunal da Cidadania. Vamos acompanhar na reportagem de Rafael Porfírio. Há 35 anos, o Brasil testemunhava a promulgação da atual Constituição Federal, que também estabeleceu a criação do Superior Tribunal de Justiça. A data foi lembrada em uma cerimônia especial, o Salão de Recepções da Corte. Para ministros, servidores, colaboradores e estagiários, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que cada caso e cada decisão colaboraram para o legado do tribunal. Foram três décadas e meia de compromisso inabalável com o judiciário, e, em especial, com os princípios éticos, numa defesa incansável dos valores que moldam a nossa sociedade. Ao olharmos para trás, vemos uma jornada repleta de desafios superados, de triunfos alcançados e, principalmente, do compromisso coletivo com a missão que nos une. Dos dias de hoje para o passado, a celebração da Constituição contou com o lançamento do vídeo institucional 35 Anos do STJ. O material, produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Tribunal, revela os bastidores da criação da corte e a instalação em 7 de abril de 1989. Os ministros que participaram ativamente dos processos de criação e instalação contam detalhes dos primeiros anos do Tribunal da Cidadania. Isso aqui é a festa da instalação, essa fotografia. Estávamos realmente muito contentes. Nós vimos o tribunal crescer, o tribunal surgir e o tribunal se formar. Nunca me saiu da cabeça que é uma missão das mais relevantes. Foi uma epopeia essa instalação em funcionamento do Superior Tribunal de Justiça. Uma expressão criada pelo Austin Bolívar, o que quer dizer que o superior lida com aquelas coisas do dia a dia. Cada processo é uma história de vida. Sendo uma história de vida, eu tenho que conhecer pelo menos aquela história que está ali. Quem faz isso é o STJ. Nesse sentido, então, ele é o Tribunal da Cidadania. O Institucional 35 Anos do STJ está disponível no canal do Tribunal no YouTube. Veja no próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lança vídeos para informar e estimular a adoção no Estado. As informações em instantes, voltamos já já. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou vídeos para informar e estimular a adoção. Hoje, no país, quase 5 mil crianças aguardam, em casas de acolhimento e abrigos, a chance de ter uma família. A reportagem é de Carolina Chaves. O processo começa pela informação. A adoção é a possibilidade de uma criança ser perfilhada, da criança ser considerada como filha no centro de uma família. São quatro vídeos que explicam por onde começar o processo de adoção, os documentos necessários, quem são as pessoas habilitadas além da idade para adotar e quem pode ser adotado. De acordo com o TJ do Rio de Janeiro, a diferença é de 400% entre candidatos habilitados e menores para adoção. O juiz e presidente do Fórum Nacional de Juízes da Justiça Protetiva, Daniel Kunder, explica que essa conta não fecha porque os perfis são desiguais. O que nós percebemos é que as crianças em processo de adoção, quase que 50% delas estão na primeiríssima infância, entre ali dois e três anos de idade. Não há grandes diferenças para crianças que serão adotadas de etnia ou de gênero, é bem pareado o número, mas o que chama mais atenção para nós, operadores do direito, que trabalhamos com a infância no Poder Judiciário, são aquelas crianças que não estão no processo de adoção. 80% das crianças aptas à adoção, mais de 3 mil crianças, têm mais de oito anos de idade, enquanto dos 35 mil pretendentes, apenas ali 7% aceitam ou escolheriam ter essas crianças para adoção. O material também explica a importância da adoção para a família. O principal objetivo é assegurar que a criança fique em boas mãos. Os vídeos esclarecem que o adotante pode escolher o local de origem da criança que será adotada, se do próprio município onde reside ou em outro estado do país, com base no perfil. O processo de adoção é de graça. No Brasil, há 4.500 crianças esperando uma família e 35 mil pretendentes. A campanha do Tribunal Fluminense é só uma parte de todo o trabalho da Justiça para estimular a adoção. O Judiciário, por meio do CNJ, vem articulando políticas junto com a rede de proteção dos estados e do Distrito Federal para diminuir essa diferença. Os problemas da infância têm sido prioridades da Justiça brasileira. A Justiça também tem feito buscas ativas, ou seja, para crianças que não têm pretendentes habilitados para o perfil. Com a ajuda da tecnologia, o juiz acompanha em tempo real a situação de cada criança para evitar que ela fique mais tempo que o necessário em casa de acolhimento. E agora, para a gente falar mais sobre esse processo de busca ativa, eu converso ao vivo, de forma remota, com a juíza Mônica Labuto, que é titular da terceira vara da infância, da juventude, do idoso, da capital do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, boa tarde para a senhora. Você se realiza um trabalho muito interessante, com várias frentes, para estimular a adoção no estado do Rio de Janeiro. Mostramos agora, na reportagem, doutora, trechos do vídeo, né? É uma forma de incentivar, alertar e informar a população? Sim. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores da TV Justiça. O vídeo, ele tem como objetivo aumentar a circulação de informações, não só sobre procedimentos de habilitação para adoção, como as crianças que nós temos disponíveis para adoção, no caso do estado do Rio de Janeiro. Antigamente, nós trabalhávamos muito com manuais, cartilhas, até em papel. Então, a gente está se modernizando, não acabamos ainda com nada que seja escrito, mas estamos tentando alcançar um número maior de pessoas. Você vê que hoje, todos os tribunais, eles estão nas redes sociais, e a gente, colocando esses vídeos nas próprias redes sociais, a gente tem os compartilhamentos, e isso faz com que a circulação das informações aumente ainda mais, inclusive para fora do país. Doutora Mônica, qual é o principal gargalo hoje? Nós acompanhamos agora na reportagem, o magistrado coloca ali a questão do perfil. Essa ainda é uma realidade? Infelizmente, no Rio de Janeiro isso também ocorre? Sim, ocorre em todo o Brasil e, recentemente, teve uma estatística do próprio CNJ colocando que a idade média do primeiro ingresso no abrigo, acho muito importante que o público saiba, é de oito anos de idade, porque muitos pensam que as crianças, os adolescentes que estão com 16, 17, 18 anos, ingressaram nos abrigos com um mês, dois meses, três meses, quando isso não é verdade, a idade média de acolhimento no Brasil é de oito anos, que não é a idade preferida dos adotantes para, na procura de um filho. Agora, o vídeo, a senhora acha que tem sido uma ferramenta para sensibilizar as famílias, porque alguns tribunais, não sei se é o caso do Rio de Janeiro, utilizam vídeos da criança, né? Claro, para aquelas famílias que estão já aptas e já estão no cadastro do CNJ, mas é uma ferramenta que facilita, que promove encontros entre famílias e crianças aptas? O vídeo, além de ser uma forma de circular as informações para a habilitação e os pretendentes, é uma forma de você sensibilizar com essa questão da vida, do dia a dia, do próprio abrigo, né? Do próprio acolhimento institucional. O Rio de Janeiro não trabalha com o vídeo, porque trabalha por dentro do próprio Sistema Nacional de Adoção. É importante, porque hoje nós temos uma ferramenta dentro do SNA, que é a busca ativa por dentro do SNA, onde se pode colocar fotos, vídeos, documentos médicos, cartas das crianças, e essas crianças que não têm pretendente no SNA, todos os demais pretendentes fora do perfil daquela criança, têm acesso a essas crianças disponíveis, que não têm pretendente hoje no Sistema Nacional. Quais são as principais dúvidas daquele adotante ou de quem pretende adotar? A senhora observa que às vezes falta informação, e aí esses vídeos vão facilitar demais também, daquelas dúvidas básicas. Quais as principais? Falta bastante informação, tem pessoas que acham que por ser portador de algum tipo de deficiência, deficiência não pode ser adotante. Ainda existem pessoas, casais homoafetivos, que ainda acham que apesar de tanto tempo, ainda vão sofrer qualquer tipo de restrição ou represália no processo de habilitação. Existem muitas dúvidas hoje, que vivemos num mundo globalizado, de quando é caso de adoção nacional e quando é caso de adoção internacional. Na medida em que hoje nós temos casais, em que o homem reside em um país e a mulher reside em outro país. A gente tem esse problema, que é um caso bem moderno, digamos assim, que é casais morando em locais totalmente diversos. Então, tem muita dúvida dessa competência, se seria caso de adoção nacional ou de adoção internacional. E tem dúvidas também quanto à questão da documentação. Por incrível que pareça, uma das coisas que atrasa muito o processo de habilitação, é a juntada errada de documentos. Ou seja, fica faltando um documento, aí o juiz tem que intimar a parte para juntar o documento faltante, tudo isso demanda tempo, e demanda também, é o judiciário, é um servidor do judiciário, que está sendo deslocado para essa função, de ficar intimando as partes a apresentar documento faltante, quando poderia estar fazendo um serviço mais relevante. Doutora Mônica, o Estado do Rio de Janeiro conta também com uma iniciativa muito interessante, que é uma especificidade de vocês nesse processo de adoção, é o Grupo de Apoio à Adoção. Como funciona? Olha, o Rio de Janeiro tem o maior número de grupos de apoio de adoção no Brasil, inclusive, o primeiro grupo de apoio à adoção é do Rio de Janeiro, no caso da cidade de Niterói, e a gente tem uma parceria muito grande com os grupos na preparação desses pretendentes à adoção. Através de cursos, através de temas que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente estabelece como relevante, como, por exemplo, a adoção de irmãos, a adoção interracial, a adoção de crianças com necessidades especiais. Então, esses grupos participam muito como capacitação desses pretendentes para adoção. E, muitas vezes, acaba até mudando de perfil para um perfil mais amplo, para uma adoção tardia, quando são devidamente capacitados e entendem melhor sobre o tema adoção tardia. Perfeito. Parabéns pela iniciativa, pelos vídeos, excelente ferramenta. Muito obrigada pela entrevista, viu? Conversei ao vivo com a doutora Mônica Labuto, que é juíza titular da terceira vara da infância e juventude do Rio de Janeiro. Muito obrigada, doutora Mônica. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Nós, do Rio de Janeiro, que agradecemos aí o empenho da TV de Justiça nessa divulgação. Tchau, tchau. A seguir, Justiça do Trabalho firma parceria com a Advocacia Geral da União e com a Universidade de São Paulo para o compartilhamento de informações sobre acidente de trabalho. Os detalhes em instantes. Voltamos já. A Justiça do Trabalho firmou parceria com a Advocacia Geral da União e com a Universidade de São Paulo sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O repórter Pablo Lemos traz os detalhes. Os dois acordos celebrados na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília foram conduzidos pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa. Ele ressaltou a importância da iniciativa que trata de temas atuais e que impactam a vida de milhares de trabalhadores. A expectativa é que nós tenhamos com o fortalecimento de todo esse aparato, de todo esse arcabouço relacionado à saúde e segurança do trabalho, ambiente de trabalho sem violência, com adequada proteção da saúde e segurança de trabalhadores e trabalhadoras, evitando assim acidentes, evitando doenças profissionais e o adoecimento, inclusive psicológico. O acordo assinado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Advocacia Geral da União estabelece o compartilhamento de informações estratégicas relativas a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Na prática, o objetivo é tratar sobre a responsabilização de empregadores que, por omissão ou negligência, causam acidentes, danos e até morte de trabalhadores. A partir das informações prestadas pela Justiça do Trabalho, eles poderão ser responsabilizados em ações individuais ajuizadas pela AGU. O bem maior que todos aqui estamos a defender é a vida do trabalhador e da trabalhadora. Percebemos um aumento muito significativo do número de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho. Foram mais de 25 mil mortes decorrentes de acidentes de trabalho nos últimos 10 anos e nós temos que, como Estado, atuar de modo a colocar essa curva na trajetória descendente. Não podemos aceitar que os modelos de negócios hoje de algumas empresas, de alguns negócios, eles incluam a vida do trabalhador como um risco aceitável. Não aceitamos. Então, há um caráter claramente preventivo, além do caráter repressivo, em torno da ação que nós articulamos hoje em conjunto com o Tribunal Superior do Trabalho. Já o convênio firmado entre o Tribunal Superior do Trabalho e a Universidade de São Paulo prevê a implementação de pesquisa e desenvolvimento por meio do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. O grupo de pesquisa se dedicará ao estudo das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. O Programa Trabalho Seguro tem como meta do Biennium tratar de democracia como forma de assegurar a saúde e segurança do trabalho. E nesse contexto, nós vimos estudando as modificações que foram feitas nas normas regulamentadoras recentemente. a regulamentação do mundo do trabalho e principalmente o déficit de democracia que nós entendemos que tinha nessa matéria. Por essa razão, a USP trouxe a possibilidade de realizarmos estudos técnicos sobre essas NRs, sobre as modificações que foram feitas às NRs e eventuais novas modificações que venham a ser necessárias e principalmente sobre a forma de trazer o debate da sociedade, da academia como elemento da democracia tão necessária à modificação de normas regulamentadoras. A USP foi representada pelo juiz Guilherme Guimarães Feliciano, da primeira vara do trabalho de Taubaté, interior de São Paulo. Ele é coordenador-chefe do grupo de pesquisa e extensão chamado Meio Ambiente do Trabalho vinculado à Universidade. Nossa intenção é verificar primeiro quais foram os impactos socioeconômicos das últimas alterações no sistema de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Normas que dizem respeito à saúde, segurança e higiene do trabalho. Algumas dessas normas foram modificadas profundamente ao caso da norma regulamentadora número 1. Outras estiveram sob forte ameaça como a norma regulamentadora número 12 sobre máquinas que chegou a sofrer o risco de ser cancelada por um decreto legislativo e só alguns anos. E outras precisam se modernizar considerando as novas realidades do mundo do trabalho como por exemplo os riscos psicossociais. O ecoponto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso completa 4 anos o que começou como um projeto se transformou em uma ferramenta de conscientização ambiental e social e foi replicada para outras unidades judiciárias. A Gabriela utilizou o ecoponto instalado na sede do Tribunal de Justiça para descartar pilhas e embalagem vazia de desodorante aerosol. dentro do Poder Judiciário ter esse ecoponto facilita porque as vezes se a gente não tem em casa um lugar fácil para a gente descartar a gente acaba fazendo o descarte de maneira incorreta colocando junto com o lixo comum e isso pode causar até malefícios para nós e para o meio ambiente. O ecoponto foi instalado na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso um projeto inovador do núcleo socioambiental para recolher e dar o destino ambientalmente correto aos objetos pós-consumo que muitas vezes são deixados nas ruas. O local para entrega voluntária completa quatro anos em outubro deste ano. Esse é um trabalho de educação contínua porque aqui a gente tem uma grande movimentação também de pessoal pessoas que entram pessoas que saem e ao mesmo tempo a gente também está sempre reforçando a importância de trazer esse tipo de material para cá. No ecoponto do TJMT tem coletores específicos. Mostra para os servidores a forma correta do descarte tanto os materiais eletrônicos quanto do descarte de óleo pilha aerosóis e a destinação adequada destes resíduos fica sob responsabilidade de diversas empresas especializadas parceiras do judiciário. Além de ajudar nesse movimento para a sustentabilidade também nos ajuda os servidores a se conscientizar nessas causas sociais que são muito importantes. A Lunar é uma das ONGs beneficiadas pela ação do ecoponto. A associação acolhe e trata animais abandonados direcionando para um novo lar. Responsável pela retirada de frascos de aerosóis a ONG comercializa para reciclagem e o recurso arrecadado é usado para manter as despesas da entidade que atualmente abriga 180 gatos e 120 cachorros. As despesas com colaboradores ração vacinas medicamento granulado tudo isso aí gira hoje quase em torno de 50 mil reais por mês e a ONG ela se mantém só com doações a gente não tem ajuda direta valor fixo mensal que é doado por ninguém a gente tem essa venda dos frascos e a gente sabe que sempre essa venda desse frasco vai ajudar a socorrer a ONG tantos animais. Já a coleta dos materiais eletrônicos é feita pela empresa Ecodescarte que faz uma triagem do que pode ser reaproveitado e toda a renda é destinada ao hospital de câncer de Mato Grosso desde 2022. Então são ações como essa que o Tribunal de Justiça está fazendo com o hospital de câncer que nos ajuda a levar um tratamento mais digno e mais humanizado para os nossos pacientes. A estação de coleta deu tão certo que outras unidades estão implantando o modelo. A gente vai instalar um ecoponto padrão nas comarcas para que eles sejam todos e com nosso apoio. Agora a gente vai implantar o nosso plano de gerenciamento de resíduos que é tentar além desses resíduos os nossos resíduos produzidos aqui a gente também destinar para uma forma correta procurar destinar 100% dos resíduos recicláveis para a reciclagem. O Jornal da Justiça primeira edição de hoje fica por aqui muito obrigada pela sua companhia tchau, tchau Tchau, tchau, tchau.